Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? E aí galerinha de Terra Clássica e LUNK, tá todo mundo aí ligadão? Todo mundo ali firme e forte? Pois é galera, bora ir para os números gerais e depois voltamos aí com o assunto principal que é a nossa querida criptomoeda Terra Clássica e LUNK, né? Olha só gente, mercado de criptomoedas nesse momento aí na casa de 914 bilhões, né? Bitcoin na casa de 19.094 dólares após fazer um ensaio para quebrar os 18, quem sabe buscar os 17 realmente conseguiu se segurar nos 19.000, que fica aí como um forte suporte que temos nesse período de dificuldade do inverno cripto Ethereum em 1.285,99, uma queda de 0,37% nas últimas 24 horas E BNB sendo cotado a 269, caindo 1.03, né? Então você vê em 269 dólares Essas são ali as três principais criptomoedas do mercado, as três principais criptomoedas mais faladas, né? Uma ligada aí a Satoshi Nakamoto, que foi o criador, né? O cara que abriu a porta do mercado das criptomoedas Depois você vem com o Ethereum do nosso querido Vitalik Buterin E depois aí com o nosso BNB da nossa querida Binance, né galera? Binance aí, corretora de criptomoedas do nosso amigo CISI CISI, mas olha só gente, todos os dias observa a movimentação desse mercado E digamos ali, preocupado não, né? Porque não tem como ficar preocupado Como que eu vou ficar preocupado, sendo que eu já retirei o capital que investi nessa criptomoeda aqui Já tirei ali lucros dessa criptomoeda e agora ficou apenas uma parte Então não tem ali, digamos ali, como me preocupar mais Mas fico de olho no mercado, né? E preocupado com aquelas pessoas que de alguma forma ali Depositaram todos os seus sonhos nessa criptomoeda Que é a Terra Clássica e LUNC, né? Que vem de um projeto ali que estava entre os projetos mais valiosos do mercado E depois passou por uma espiral da morte, né? Fortalecendo ali, né? Aquela queda gigantesca que o mercado de criptomoedas já estava Por conta ali do inverno cripto Então o que que acontece? Gente, por que que essa criptomoeda está caindo? Pude observar nos comentários em algumas comunidades, né? Que as pessoas que, digamos ali, estavam nesse projeto e começaram a sair São pessoas que tem ali, segundo pesquisas e levantamentos feitos Digamos ali, essa ideia, né? Tem esse hábito de ficar pulando de projeto em projeto Então as pessoas entram hoje aqui nesse projeto de Terra Clássica LUNC Que é um projeto que tem tudo pra dar certo ali Com a recuperação de todas as utilidades, né? A recuperação de todas aquelas ferramentas que a Terra tinha antes, né? Então ela tem ali a perspectiva de crescimento Mas essas pessoas não têm a paciência E começam a retirar ali dinheiro de dentro do projeto, né? Da nossa querida Terra Clássica LUNC E levar para outro projeto que elas acham ali que realmente vai subir Ou até tirar o dinheiro de dentro do mercado de criptomoedas Então esse fator, né? Às vezes ali por conta de investidores inexperientes, né? Pessoas que buscam investimento Estou mais pensando ali no dia de amanhã, né? Que eu falo amanhã mesmo Amanhã, o dia de amanhã, 24 horas Não no futuro, que eu falo longo prazo Pessoas imediatistas Então causam essa espécie ali, né? De queda no mercado O mercado já está em dificuldade Essas pessoas não conseguem segurar ali, né? Essa barra, não conseguem segurar a responsabilidade E acabam pulando Mas elas acabam, gente Perdendo situações como Essas que estão acontecendo ali dentro do Terra, né? Que envolvem até a nossa querida USTC Que já está ali bem perto, gente Retomar ali a sua caminhada Rumo a um dólar Que seria ali 2.500% de valorização Conforme vocês podem ver aqui Olha só Quando olho para o STC A postagem da comunidade LunkBurn, né? Eles falam o seguinte Quando olho para o STC E vejo que está apenas 2.500% de distância de um dólar Fico hiper animado Cara, a comunidade Lunk vai se divertir muito Quando isso acontecer E você vê ali, né? O sentimento ali de felicidade Alegria, né? Por parte dessas pessoas Outro aqui coloca o seguinte Titular ali do almoço Ex-milionário Mas futuro bilionário Pessoas ali que perderam, né? O seu dinheiro, né? Com a queda ali Da nossa querida Terra Clássica Lunk Aí você vê aí Que é essa comunidade ali Dos 100 dólares novamente Então, meu amigo Aquelas pessoas que pensam realmente no futuro E observam toda essa caminhada ali Que está sendo realizada, né? Todos esses degraus Que estão sendo colocados ali No caminho de Terra Clássica Lunk Sabem, digamos ali Do potencial que essa criptomoeda tem Para chegar a valores inimagináveis Após essa espiral da morte Mas outros vão perder o dinheiro Nesse momento ali Tornam a queda mais contundente Fazendo com que vocês vejam ali Resultado como esses ali, né? Onde Terra Clássica Lunk Vem com a cotação de 0.302806 Olha só, gente Nos últimos três meses, né? Saímos ali de 0.408805 0.408743 E chegamos a bater, gente Valores ali na casa De 0, olha só 0.305839 Uma valorização imensa Você observa o gráfico aqui Você vê que Classic Lunk, né? Que é Terra Clássica Lunk Está buscando ali fazer um forte suporte Está buscando lateralização com a cotação de força E esperando que se cumpram ali Tudo que está sendo prometido ali Pela equipe que está à frente Da nossa Terra Clássica Lunk Então, meus amigos Essa é a resposta Por isso que Terra Clássica Lunk está caindo Por conta ali de sardinhas, né? Por conta de pessoas que entraram no projeto Mas não estão dispostas A esperar o longo prazo Esperar o tempo que for necessário Para que ela comece a se ajustar Queime ali os seus tokens Estraga seus projetos E assim ganhe valor E ganhe também cotação Preço Beleza? Se você acredita nisso Coloque aí nos comentários Eu acredito Se você não acredita Coloque aí Eu não acredito Beleza? Deixo um forte abraço pra você Gostou do vídeo Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau